Olha, é lindo esse leque na multidão Seu acuído é verde e branco O carnaval e a paixão Olha, é lindo esse leque na multidão Seu acuído é verde e branco O carnaval e a paixão Me dê bem algo, chame seu nome Para estudar neste portão Minha orgulha não tem limite Minha alegria sou pé no chão E pra cuidar, se quiser bem Mas vai querer me despegar Com o fogo, não tem o fogo O carnaval e a maia Sou acuído é verde e branco O carnaval e a paixão Sou maior, sou o cabineiro do céu e tal Sou que errou, sou colombina Com o fogo, não tem o fogo, não tem o fogo Olha, é lindo esse leque na multidão Seu acuído é verde e branco O carnaval e a paixão Olha, é lindo esse leque na multidão Seu acuído é verde e branco O carnaval e a paixão Tenho bem alto Com o carnaval e a maia Com o carnaval e a maia Com o fogo, não tem o fogo E pra cuidar, não tem o fogo O carnaval e a maia Com o fogo, não tem o fogo Sou carnaval, aião, aião Sou o Toscão, sou o maiorão Sou o Camilê do Sertetão Sou o que errou, sou a Colômbia Mas nós fizemos em conta de ser pequena Sou o Toscão, sou o maiorão Sou o Camilê do Sertetão Sou o que errou, sou a Colômbia Mas nós fizemos em conta de ser pequena O Camilê do Sertetão